Bom dia, Lucas. Buenos dias. Bom dia, pessoal. Excelente dia hoje. Muito, muito bom. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. É invencível, Digão. Como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Estou ótimo, pessoal. No dia do aluno estou eu aqui estudando. Tio, ainda tem, que eu posso vê-los nesse dia. Exatamente, estou focado. Sim, Tio, uma brincadeirinha aí no fundo. Tio, mas é verdade. O importante, por exemplo, é tê-los muito próximos nesse período, não é? Foi? Alguém falou alguma coisa? Deixa eu só achar aqui. Osso, 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 osso. Pessoal, vou esperar até 11h05. O pessoal está chegando, está entrando, tá bom? Igual lembraram de agora, hoje é dia do estudante. Pessoal, é um dia muito, muito importante. Eu estou bem, senhor Pedro. E o senhor, como é que está? Pessoal, porque sem estudante não tem escola. Vocês são peças-chave nas escolas, no ambiente educativo e na sociedade como um todo. E nós, professores, eu falo por mim, pelo menos estou com muita saudade de vocês. Muita mesmo. Bastante. Mas eu posso vê-los aqui hoje, bater papo, conversar um pouco, né? Colocar o papo em dia. Não dou conta. Lívia, eu vou tirar um print. Eu vou tirar um print disso. E eu vou postar. Eu não vou colocar com o seu nome, não, tá? Porque eu não posso. Mas eu vou... Eu vou colocar assim. Gente, olha só o que eu recebo de mensagem nas minhas aulas online. Cadê? Saiu. Saiu do print. Eu faço questão, Lívia. Lívia, eu posso te marcar no Instagram, se eu colocar isso aí? Lívia? Pode, eu deixo. Então, eu vou marcar. O que é que ela falou? O que é que ela falou? Você pensa, Lívia, Lívia? Não. Eu não tenho coragem de falar aqui não, Laila. É pesado. Eu vou até tirar umas palavras. Eu vou riscar umas palavras. Por quê? Porque Lívia tá desse jeito. Gente, Lívia tá transformada, tá? O que é que está acontecendo nessa jacupêba da vida pra essa menina tá desse jeito? Ela não era assim, não. Ela não era assim, não. Ela era tímida, comportada. Não falava essas coisas cabeludo assim. Agora não. Agora... Agora tá... Jacupêba tá mudando a pessoa aí. Deve ser você, Digão, que tá mudando ela. Pode, não. Não, você é mais fluente. Eu só faço de coisa boa. Meninas, fala aqui, Marina. Você tem noção que eu fui... Lembra que a gente... Você me ligou... A gente conversou, foi que dia? A noite? Foi segunda? Domingo? Não. Sábado. Foi sábado. Foi sábado. Estava tendo churrasco aqui na rua. Pessoal, a minha rua... A rua lateral aqui, na rua da... A lateral fechou num churrasco, né? O pessoal fez um churrasco que era um aniversário. Você foi parar na delegacia? Não. Porque o que eu fui fazer? Eu fui juntar pessoas pra poder falar assim, gente, vão brigar com os vizinhos, né? Vizinho chegou agora, tem pouco tempo, vou brigar com ele. E a minha prima, que é dona da casa, né? Que ela mora ao lado, ela colocou a casa ao lado. E eu pensei assim, eu vou falar com ela, vou reclamar de junta. Porque eu pensei, ela não gosta de bagunça, ela tá com criança de colo. Vamos juntar pra poder brigar com o vizinho. Liguei pra ela, onde é que ela estava? No churrasco. Tomando cerveja, uma louca. Eu olhei aqui de cima, tá minha prima. Fui soco lá embaixo, sambando, tá à beira do carro. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, não posso contar nem com a família. Não dou conta. Aí depois eu passo... É, mas só você ter ligado pra polícia. Calma, eu já ia pular aqui de voadora, né? Eu já quero pular em cima do carro de som, pra já afundar o negócio dele lá. Ia ser uma confusão. Ia, né? Ia parar na delegacia. De novo. Olha, digam, que exemplo. De novo? Lucas, já teve... Tô briga de vizinho. Não, peraí, peraí, peraí. De novo? É, olha só. Teve um problema de som alto aqui na frente de casa, uma vez. Um bar que abriu. Muita confusão, confusão. Aí minha mãe pediu. O pessoal foi pedindo pra parar, pra parar. E não parou. Aí desceu eu e minha irmã. Mas ela já desceu assim. Eu, minha irmã, já ligamos pra polícia. E anunosam uma pequena confusão aqui na frente. Foi pra delegação. Eu, minha irmã e o dono do bar de noite. Acredito? Fiquei até uma da manhã lá. Batendo o boco com os policiais e com o delegado. Foi uma confusão só. O que aconteceu foi pra lá. Mas o bar fechou. O importante é isso. Mas foi. Já fiquei na delegacia algumas horas. Por causa de confusão, por causa de novo. Que exemplo. Foi dele. Bringou mesmo. Sou negoçado. Estou dentro de largos. Barraqueiro, isso sim. Barraqueiro. Gente, o pessoal... Ai, ó. Cadê a quarentena? O pessoal fez o rato no meio da rua. Cadê o censo? É. Eu, hein? 50 pessoas numa calçada. E queimando carne de tijolo ainda na beira da rua. Fumaça subindo. Eu já chego na voadora. Eu sou negoçado. Eu já vou pra confusão. Gente, pelo amor de Deus, se um dia... Se um dia vocês veem eu passando na STV, primeira edição, assim, preso, vocês falam que alguém vai me tirar lá, hein? Vai me dar uma ajuda. Vou fingir que eu nem te conheço. Aí, se não, aqui, na hora, na hora que eu for me entrevistar, eu já começo a soltar os podre. Já começa assim, aqui, eu vou aproveitar esse canal, esse veículo de comunicação e eu quero falar uma coisa pra vocês sobre algumas pessoas que eu conheço. Aí, eu vou começar. Vou começar. Aí, já era. Já era, já era, já era. Digam, o que é que é esses balões atrás de você? Meus balõezinhos? Como hoje é dia do estudante. Vocês viram o vídeo que eu fiz pra vocês? Viram, será? É, tá lá no Instagram também. Pois é, eu passei essa vergonha porque eu não sei dançar. Eu não sei dançar. Eu dancei naquele negócio porque eu não tenho coordenação motora pra dançar. Eu fiz pensando nos meus alunos amados. E pensei muito em postar aquilo, tá? Postei com uma vergonha, mas já foi. Já era. Eu brinquei com o Cestona agora de manhã. Eu fiz um joguinho com eles. A minha primeira aula foi com eles, então eu fiz uma brincadeira. Aí, eu não terminei. Ainda falta estourar alguns balõezinhos. Cada balão tem uma perguntinha ou uma tarefa pra fazer na hora. E com a gente nada, né? E vocês querem que eu faça também com vocês brincadeirinha do balão? Então, vou preparar uma brincadeirinha do balão com perguntinhas adequadas à idade de vocês. Uma coisa bem assim, sabe? Quem pegou quem. Tipo brincadeira da garrafa, né? Com perguntinhas. Ei, olha, tô mentindo mal. Sim, mas assim, vai ser do balãozinho. Eu vou mascarar a brincadeira da garrafa com o balãozinho. E vai ter que responder na aulinha online. Gravada. Sim, sim, sim. Vamos saber quem fez o que nessa sala de aula. Quero saber os detalhes todos. Né, não? Alê. Quem aceita? Eu! Como que estou parando? Fazer o quê? É. É, fazer as perguntas aí pra saber os esqueletos no armário dos outros, né? E vai sair. Aí só pra avisar que isso aqui foi uma piada com o conteúdo estudado aqui. Foi, exatamente. Eu vou aproveitar o conteúdo. Eu vou, né? Vou misturar as coisas aí pra poder sair uma brincadeira bem legal. E por falar em esqueleto, eu tenho uma atividade maravilhosa pra vocês. E aí, eu vou adorar a atividade. Ah, vem. Pensa uma pessoa que só tem uma boa pra quarentena. Uma atividade avaliativa, pessoal, perfeita, pérfola, maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que todos vão fazer. Não quero fazer. Todos vão poder fazer. O que eu vou ver? Pintar, recortar, colar, criar legenda. Olha que legal. Não quero. Ah, não, Digão. Não vou fazer. Então, dá um prazo aí de dois anos pra fazer isso aí. Ai, pelo amor de Deus. O negócio chato. Ô, Digão, pelo amor de Deus mesmo. Quando foi que eu pedi alguma coisa pra vocês? Nunca pedi nada. Todo dia. Todo dia. Tem de repente alguma coisa diferente pra gente. Até massinhas que já mandou a gente fazer. Gente, mentira. Nunca pedi nada pra vocês. Para com isso. Ai, tipo, pelo amor de Deus. Passa um resuminho pequenininho. Muito melhor do que ficar fazendo esqueleto. Pode vir, então. Pra enviar aqueles seus treinos lá, não. Do salão de água. Que eu tô prestando atenção, né? Gente, eu nunca pedi nada pra vocês na vida, gente. Pode ser que eu não esteja aqui amanhã, nem semana que vem. Ô, mentira. Ô, mentira. Eu tô cheia de coisa pra fazer, Tito. Um monte de coisa pra fazer. Eu tenho 155 atividades pendentes. Eu vou olhar hoje. Se eu partir agora, né? Eu tô ignorando as minhas atividades só fazendo o que estão passando em aula. O resto... Então, e eu faço com essas atividades no livro? Eu sempre faço. Todas. Então, gente. Gente, pode ser o último pedido que eu faço a vocês. Pode pensar, sim. A personalidade, ela pode capotar em qualquer momento. Ótimo, mas eu também tenho que pensar na gente, cara. Esse negócio aí do... Você tá falando que pode ser o seu último pedido, mas também pode ser o nosso. Você já parou pra pensar nisso? Nosso último pedido é pedir pra você não passar? É verdade. Aqui. Ó, vamos estudar o esqueletinho hoje. Falar dos ossinhos todos. É, só uns 209 ossos. É, todos em ordem. Pouquinho, né? O que que acontece? O nosso esqueleto, pessoal, abram na página 47, por favor, pra falar do nosso esqueleto como um todo. Um adulto, ele vai ter, em média, pessoal, 206 ossos, né? Alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média vai ser essa, né? Nós vamos ter, ao longo do corpo, mais ou menos, né? Na fase adulta, 206 ossos. É importante ressaltar que nós vamos crescer, nós vamos ter alongamento ósseo até mais ou menos os 18, 20 anos, em média. Mas, Gigião, tem gente que para de crescer antes. Tem. Algumas pessoas crescem um pouquinho depois. Também. Mas, uma média, pessoal, vai ser entre 18 e 20 anos, mais ou menos, que eu vou ter essa estagnação do crescimento ósseo, do alongamento ósseo. Então, eu posso crescer mais ou menos nessa cidade. Eu quero lembrar vocês que um osso que é longo... Eu vou até desenhar um osso longo aqui, rapidinho. Hoje eu tô inspirado. Eu quero fazer desenhos. Artista plástico. Hoje eu quero negociar. Hoje eu quero negociar. Cadê? Hoje o Rafael não vai poder participar da sua aula hoje. Por quê? Tá presa? Não, porque ela vai para o velório, ela diz. Velório? Ela diz para eu mandar avisar para você. Eu não sei de quem. É porque tem esse velório nesse período, senhor. Pessoal, tá, Júlia? Obrigadinho. Pessoal, olha só. Nós vamos encontrar o osso. Lembrando que o osso, pessoal, ele vai ser um órgão. Lembrando que eu vou ter duas áreas muito importantes nesse osso, que vai ser a área central. Essa área central é chamada de diáfise. Jesus, toma conta. Diáfise. Digam seus desenhos. Epífese em cima. E o qual falar? Que meus desenhos são negoçados. Não, professor, são os melhores. São os melhores. Estou orgulhoso. Ai, tio, obrigado. Ai, eu pusei, gente. Olha só. Eu fico mais inspirado ainda. Gosto que tem essas coisas assim, ó. Show de bola. Meu aniversário do gigante. Olha lá os balões. Meu aniversário do gigante. Pessoal, olha só. Nós vamos encontrar a diáfise, que é essa área central. E as epífises, que são as cabeças dos ossos, né? Então, a região, pessoal, de cima e de baixo é epífise. A região intermediária, a região no meio do osso, é a diáfise. Nós vamos encontrar, pessoal, entre a diáfise e a epífise, isso aqui, ó, que é um disco epifisário. Disco epifisário. É o que permite o crescimento do osso. Exatamente. Então, o que vai permitir, pessoal, esse alongamento do osso vai ser o disco epifisário. Então, enquanto a pessoa tem esse disquinho, pessoal, cartilagem no osso, com cartilagem e alina, a pessoa vai poder... Ela cresce. Isso. Digam, deu 20 anos, essa área calcificou. Ela para de crescer, tá? Então, pra saber se você está crescendo ou não, é só tirar a radiografia, pessoal, de um osso que tenha lá o disco epifisário. Um osso do punho, um osso qualquer, pra olhar se tem. Isso aparece em radiografia. Então, um bom ortopedista, ele consegue ver com facilidade esse disco epifisário, se você tiver. Então, se você tem esse disquinho, pessoal, com cartilagem e alina... Tá crescendo. Tá crescendo, tá alongando. Agora, não, Dibião, já calcificou no meu caso. Você não cresce mais. Não há mais alongamento osso, tá? Então, é importante lembrar que nosso tecido osso, nosso esqueleto, está associado ao crescimento, está associado à proteção de algumas áreas, alguns órgãos importantes. Está associado à... Movimentação. Movimentação. Movimentação, muito boa, Lucas. Então, a mobilidade, como o Lucas falou, depende da estrutura óssea também. Lembrando, pessoal, que o sistema locomotor é uma associação do sistema ósseo... É osso mais músculo. Mais músculo, exato. Então, os dois. O locomotor depende dos dois. Do sistema ósseo, esquelético e do sistema muscular. Pra formar o conjunto que é o locomotor também. Então, a sustentação do nosso corpo, o arcabouço do nosso corpo, ele é feito pelo sistema esquelético, tá? O nosso esqueleto, ele vai ser fonte também de minerais como o cálcio, lembra? Então, preços ou de cálcio, tiro da onde? Do osso. Do osso, tecido ósseo, tá? Paratormônio. Paratormônio. Então, ele vai fazer o quê? Estimular a tirada de cálcio do osso pra jogar na corrente sanguínea, tá? A calcitonina, ela faz o contrário. Ela pega do... Ela diminui... Ela diminui no sangue e volta pro osso. Volta pro osso, tá? Lembrando que a nossa tireóide e as nossas paratireóideas... É a calcitonina. Exato. Pessoal, então, lembra que esquelético é muito importante por vários motivos. Ele vai ser local de acontece produção de células sanguíneas. É reserva de gordura também, pessoal. E lembrando que essa reserva aumenta com o passar da idade, com o passar dos anos. A medula amarela. Isso, a medula amarela. E a outra medula? Vermelha, células sanguíneas. Exato, vermelha. Pessoal, vale lembrar uma coisa que é muito importante. É que nós vamos encontrar ossos que são longos, ossos que são chatos e ossos que são curtos. Pessoal, o que é um osso longo? É um osso que é longo. Longo, comprido. Né? É. Longo, longo, longo. Fêmur, longo. Tíbia, longo. Fíbula, longo também. Tá? Então, ossos que são longos é que tem um comprimento maior em relação à espessura, à largura, por exemplo. Tá? Então, eles são compridos. O osso que é curto. Pessoal, é porque ele é curto mesmo. Os ossos daqui, ó. Isso. Os ossos do nosso pulso, tá? Os ossos do peito e do pé, eles são ossos curtos também. Falanges. As falangezinhas, né? Dos dedos. Pessoal, os ossos que são chatos, são os ossos placoides. Pessoal, aí, dentro lá. Isso. Por exemplo, ó. Os ossos do crânio. Do crânio. São chatos. Né? Porque eles são o quê, ó? Chatinhos. O nosso externo aqui, ó. É um osso chato. As costelas, elas são chatinhas também. Elas são placoides. Então, osso chato, ele vai ter um aspecto placoide, tá? Realmente, ele vai ser chatinho. Mas, Gigão, tem osso que não é longo, que não é curto e que não é chato. Ele é irregular. Então, tem ossos que não se adequam nessa classificação. Por exemplo, na coluna vertebral, eles são irregulares. Pessoal, os discos vertebrais. Os discos vertebrais, eles são irregulares. Os ossinhos, as vértebras, elas são irregulares. Muito irregulares. Então, elas não se aplicam nem a longo, nem a curto, nem a chato. Elas não se aplicam. Tá? Então, vou lembrar que tem essa questão. No caso, pessoal, dos ossos que nós vamos encontrar na coluna, ossos que são irregulares, eu vou encontrar ossos que têm essa irregularidade. O nosso joelho, por exemplo, nossa patela... É irregular também? Ele é sesamoide. É um osso que é irregular. Se você colocar a mãozinha aqui no osso do joelho, pessoal, você vai ver que tem uma bolinha. Essa bolinha é um osso sesamoide. Ele cresce dentro de um ligamentozinho. Então, você vai encontrar aqui dentro... O osso sesamoide. No seu joelho, na sua patela. Eu vou crer de vocês, pessoal, numa atividade, nome de ossos. Então, eu vou propor a vocês que façam o quê? Que vocês me deem nome dos ossos. Pessoal, que nome eu quero que vocês procurem pra mim? Eu quero que vocês procurem, por favor, peguem o livro de vocês aí e destaquem comigo, por favor, quais são os nomes que vocês devem achar no esqueleto que nós vamos montar. A nossa atividade, ela vai representar, pessoal, a montagem de um esqueleto em papel. É um esqueleto simples. Você pode imprimir, pintar e montar. Ou você pode desenhar, pintar e montar. Não tem problema. Desde que ele seja montado. E pendurado, pessoal, num barbante ou numa linha. Pra ele ficar soltinho, tá? Ah, o que eu quero, assim? Pra dar esse aspecto de... É, Lívia. É, Lívia. Você, Lívia. Sua batata está ação, tá, Lívia? Depois que você... Já o tempo tá mudando a sua vida, tá, Lívia? Que eu sei, tá? Você tá transformada. Tchauzinho, amor. Beijinho. Tô brincando. Vou postar lá e vou te marcar. Tá bom. Beijo. Beijo. Pessoal, então, olha só. Por favor, destaquem aí nessa... No livro de vocês, os nomes que eu vou destacar agora. Todos. Ai, pelo amor de Deus. Pessoal, nós vamos ter que identificar os ossos que são componentes do crânio, da mandíbula, da clavícula, do externo, as costelas, a coluna vertebral, o úmero, a una, o rádio, o híno, o fêmur, a patela, a típica, a fíbula e as falandes superiores e inferiores. Faz um você pra mostrar de exemplo pra gente. Eu acho certo. Vocês não acham que ele tem que fazer um pra mostrar pra gente? Eu só não entendi essa parte do barbante aí. Então, é... Vocês vão ter que... Eu vou mostrar depois. Ó o galo. Tá. Fundo cenário musical. Gente, é sério. Ou eu vou ter que passar a filmar isso na escola, ou eu vou matar esses galinhas aqui em casa. É sério. Porque elas cantam na hora da aula. Eu não tive aula entre 10 e 11 horas. Não tinha barulho. Zero. Aí uma boa alma resolve colocar um ovo aqui. E elas colocam o ovo e fazem o quê? Festa. Né? Ó o carnaval. Aí porque elas estão gritando, cachorro da vizinha. Começou cantando. Ó. Ó. Bora tomar. Bora tomar. Formou uma rede. Ah, deixa estar. Eu ia achar sempre o que eu vou fazer aqui um dia aqui em casa. Eu vou montar um pra vocês. Mas assim, destaquem que eu quero que vocês pintem cada osso com uma cor diferente. Mas se eu tiver que repetir cor. Pessoal, se tiver que repetir cor, tudo bem. Repete. Mas, por exemplo, marque o crânio aí também, porque o crânio não deu pra eu marcar. Pessoal, eu vou pintar o crânio de uma cor, a mandíbula de outra. A nossa clavícula aqui, ó. Pessoal, esse ossinho aqui, ó. Clavícula de outra cor. Digam, o que que é... Aqui não apareceu, gente. Ah, mas tá. Deixa. A escápula. Eu queria que pintasse a escápula também, mas não mostrou a escápula. Mas não tem... A escápula tá pra trás. É. Mas aqui não vai mostrar, não. Cadê? Não vai ter escápula no modelinho que eu passei pra vocês. Tem escápula, sim. Então, pessoal, pode adicionar escápula, sim. Mas vai ficar difícil pra pintar escápula. Não, porque lá no desenho tem uma escápulazinha. Ela tem evidência. Então, pessoal, adicionem, por favor, também aí, o osso chamado de escápula. O que que é escápula? Pessoal, esse osso aqui de trás, ó. Essa placa óssea aqui atrás, ó, ela se chama escápula, tá? Então, eu quero que vocês pintem... Pintem atrás do ombro. Isso. Isso. Pintem o crânio de uma cor, a mandíbula de outra. Pintem, pessoal, a clavícula de uma cor, a escápula de outra. Aqui, ó, no ossinho do braço, pessoal, pintem o úmero de uma outra cor. Ah, Digão, como é que fica a questão da mão? Pessoal, aqui, ó, no nosso antebraço, são dois ossos. O ossinho virado pro lado do dedão é o rádio. Então, ó, você tem dois ossos aqui. Isso. Então, ó, o ossinho do lado do dedão, aqui, ó, rádio. Do outro lado é o nosso ílio. Então, você vai ter rádio e aqui, ó, a una, perdão. Rádio e una. Então, rádio tá do lado do dedão. Rádio. Na outra mão, Digão, pessoal, rádio do lado do dedão. Do outro lado você encontra a una. Rádio de um lado, una do outro. É, as colunas, a coluna, pessoal, vou pintar todos os ossinhos da coluna da mesma cor, porque é tudo coluna vertebral, tudo vértebra também, tá? No quadril, o ílio, vou pintar de uma outra cor. Descendo, é, o fêmur, outra cor. Digão, são dois fêmur, eu vou usar a mesma cor pros dois, porque é o mesmo osso. Então, pessoal, ossos iguais, a esquerda e a direita, vou pintar da mesma cor. A patela, outra corzinha. A tíbia e a fíbula. Pessoal, a tíbia é o osso da frente e a fíbula é o osso de trás. Então, o osso da sua canela, o ossinho da canela, pessoal, quem joga futebol e que leva a canelada do colega, bate-se o osso, quando fala canela, é o osso da tíbia, que é o osso da frente. O osso que está atrás, escondidinho, pessoal, no meio da sua panturrilha, é a fíbula, tá bom? Então, a tíbia é o osso, pessoal, da canela, da frente, e a fíbula é o osso que está no meio, lá da... Como é que é o nome, gente? No meio da panturrilha, da batata da perna. Nós vamos encontrar, pessoal, ainda, os carpos e os tarsos. Aí, é o seguinte, carpo é osso de mão, tarso é osso de pé. Então, por favor, também adicione aí, pessoal, que não tem no desenho de vocês, os carpos, que eu vou precisar que vocês coloquem lá, e os tarsos. Mas, Gigão, qual é a diferença? Pessoal, carpo é aqui, olha a primeira mãozinha. Os ossos que você tem aqui no meio do seu punho, aqui, olha, aqui é carpo. No peito do seu pé, é tarso, tá? É tarso. E falange? Falange é dedo. Aí, você tem falange em cima e falange lá embaixo, tá bom? Pessoal, em 2015, fazendo jiu-jitsu, eu quebrei quatro tarsos. Eu quebrei quatro tarsos. Eu quebrei osso do pé ou da mão? Pé. Do pé. Do pé. Então, eu quebrei quatro ossos do pé. Eu quebrei quatro tarsos, tá? Então, vamos lembrar aqui, tarso é pé, carpo é mão, tá? Osso de punho, na verdade. Falange é dedo, mas aí pode ser falange de em cima das mãos, ou falange embaixo dos pés. Pra que é essa atividade? Pra gente poder lembrar, pessoal, e recordar ou aprender, o nome de osso ou dos principais ossos. Eu vou encontrar, pessoal, algumas particularidades dos ossos e tal coluna. Coluna eu vou dividir em três partes. Nessa atividade, não é necessário, não. Tá? Dividir em três partes. Como é que vai funcionar a atividade, Digão? Ó, eu vou passar pra vocês, lá no Alunos Book, posso passar, pessoal, também. Não, nesse aqui, não. Posso passar... Ah, não, tio, pelo amor de Deus, não passa naquele negócio do Alunos Book, não, que eu fico meia hora achando a coisa. É sério, eu vou desistir de procurar, não posso, cara. No Alunos Book? É, naquele negócio do salário de aula, tem um monte de negócio no Turabo, não vou procurar lá, não. É só você falar aqui, fica mais fácil. O que eu posso fazer pra vocês, pessoal? Eu posso, ao invés de passar lá no Alunos Book, eu posso... eu posso mandar pelo grupo de WhatsApp, toda a turma de vocês, tá bom? Eu mando o arquivo, vocês vão fazer o quê? Construir. Pronto, simples. É, pessoal... Não pode colar, não? Pode o quê? Não pode colar, não? Como assim, tio, colar? Colar em vez de passar o barbante? Pode, pode. Só que eu quero que você monte o bonequinho, mas você pode. Você pode recortar ele, ou fazer o desenho, e colar pelas pontinhas, né? Colar o esquerdo abertinho. Quando eu falei barbante, eu queria que você colocasse o barbantinho aqui atrás do crânio e pendurasse ele pra tirar uma foto pra mim. É só pra pendurar, tá bom? Não é pra passar barbante nas articulações, não. É só pra pendurar ele. Mas como que a gente vai escrever os nomes dos ossos? Vai ficar... Ah, papel. Papelzinho. Você vai fazer uma... Não, você vai destacar e colar no papel. É, você vai fazer uma plaquinha e vai colar em cada ossinho. Bem simples. Então, por exemplo, ó. Você vai pintar aqui, ó. Osso do crânio. Vai pintar o crânio de uma cor. Lembrando que o nosso crânio é formado por várias placas ósseas, na verdade, tá? Então, você tem, por exemplo, ó. O frontal, pessoal. O frontal é o quê? O osso de testa. Olha, isso aqui tudo é frontal. Nossa, meu frontal aqui é evidente, né, gente? Misericórdia. É, meu frontal. Frontal. Testa. Parietal. Aqui, lateral. Occipital. Lá atrás. Zygomático. A maçãzinha do rosto, ó. Nasal. Nasal é ossinho. Pessoal, no caso do nariz, eu vou lembrar vocês... Cartilagem. Cartilagem. É cartilagem. Isso. O nasal é aqui em cima, a parte mais durinha, tá? Mas eu não quero, por agora, o nome de cada peça óssea do nosso crânio. Não é necessário, não. Eu quero que você pinte o crânio de uma cor e coloque uma legendinha. Crânio. Pega um papelzinho e coloca. Um post-it. Ah, nem, Zygom. Legendinha. Legendinha, Zygom. Não, uma legenda, tio. Uma legenda. Uma legenda. Uma legenda. Ah, Zygom, sem legenda. Deixa só pintar, então. Não, tio. Como é que você vê que você sabe o nome do osso? E se você não sabe o nome do osso? Então, deixa só a legendinha. Só a legendinha, pá, tranquilo. Sem pintar, Zygom. Tem que ter os dois, que os dois ficam show de bola. Deixa sem o dever, que aí tudo sai. Caralho, mas que motivo é isso? Pode passar barbante. É... Quem é Batman? Ah, tá. Danilo. Danilo que Danilo. Danilo Alves ou Danilo Pedagogo? É o amigo do Danilo, o Batman. Ah, não, véi. Danilo, por nada, aparece de novo. Que isso, gente. Tô vendo isso, não. Peraí, deixa só. Ah, não. Ah, não. Não é possível. Que isso. Olá, pessoal. Tudo bem? O Danilo pediu pra poder eu passar por aqui pra desejar um feliz dia do estudante para vocês. Ele falou toda a presença que ele tem por vocês, o quanto que ele ama cada um. Então, parabéns, tá? Parabéns pelo dia do estudante. E continue assim. Empenhados, dedicados e avante, tá? Quem sabe um dia vocês não chegam no auge do Batman. Professor, parabéns. E continue com o TikTok, tá? Estou amando. Caraca, tem moral. Até o Batman, vamos. Até o Batman tá assistindo. Ah, gente. Você tá famoso demais. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha só. Estava ficando foto aqui desse Batman aí, da TV Web. Deixa eu te falar aqui. Essa agora foi? Essa aparição agora de Danilo foi a mais surpreendente. A mais surpreendente. Pessoal, sem professor e fazer cada coisa. Já perceberam? O professor passa por cada um, faz cada coisa e fica assim. Não, mentira. O professor não faz isso. Faz. O professor faz, gente. Pra ensinar, pra poder mexer com a escola, a gente faz. Se desce de Batman, faz vídeo, usa a peruca colorida. De jeito. Pode. Grave o TikTok. Faz o TikTok. O professor não é um ser normal, não. É um ser diferente. Um ser... Perde metade da peruca no prato. Ô, Lucas. Eu comprei uma colorida que ela é pior do que aquela preta que eu comprei, velho. Eu usei duas vezes. Eu não vou usar nunca mais, não. Porque você coloca a peruca e você engole dois quilos de plástico. Do cabelo. Eu tirei. Eu fui tomar café hoje. Na hora que eu fui beber o chocolate, um negócio assim. Puxei aquele fio assim, ó. Verde. Vermelho. Amarelo. Ah, tirei. Não quero mais. Usei só aquele tipo. Hoje. Ó, Tio, isso é pra quando? Você tem que dar bastante tempo, tá? Eu acho assim. Vamos lá. Ó, vou explicar bem detalhadinho. Vou postar essa foto, pessoal, pra vocês no grupo. Vocês podem imprimir. Vocês podem desenhar. Fica a critério de vocês. Então, vou lá. Ó, eu vou pintar o crânio de uma cor, a mandíbula de outra cor, tá? Vou pintar, pessoal, a clavícula. As duas da mesma cor, porque elas são iguais. Mas é uma outra cor que não é dos outros ossos. Pessoal, isso aqui é escápulazinho. Ó, lá atrás, ó. Vou pintar a escápulazinha. Vou pintar a coluna, o externo, as costelas. O hílio aqui, na verdade, pessoal, o hílio, ele é mais de um osso, mas eu quero que coloquem só o hílio mesmo. O úmero, o rádio, a onda. Pessoal, aqui as falanges, os ossos do carco são aqui, ó. Aqui, pessoal, tá como se fosse um osso único. Não é. Na verdade, o carco são vários ossos. É um monte de pedacinho de osso. Então, o punho são vários ossinhos. Se você quiser, faz umas bolinhas aqui dentro pra representar os carcos. Porque é um monte de ossinhos. Não é um ossinho só, não. Aí vai pintar, pessoal, as falanges, todas da mesma cor, porque é tudo falange. O fêmur, outra cor. A tíbia e a fíbula. Aqui, pessoal, os tarsos, todos de uma cor só, porque é tudo tarsos. As falanges, uma outra cor, mas toda falange na mesma cor. Então, os tipos de ossos são pintados, pessoal, com cores distintas. Digamos, eu tenho dois fêmuros. Eu vou usar a mesma cor nos dois. Digamos, eu tenho duas urnas. Eu vou usar a mesma cor nas duas também, porque é o mesmo osso. Feito isso, eu vou pendurar nas laterais os nomes. Pedindo agora, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir um desse, pessoal. Vou pintar, vou recortar bonitinho. Vou colar, eu vou colocar algumas legendas, não todas, tá? Que vocês têm que fazer de vocês. E vou postar uma foto no Google, para vocês poderem ter uma noção de como ele vai ser feito, tá? É bem simplesinho. Então, eu peguei o esqueleto simples, tá? Eu, se fosse uma aula presencial, eu ia usar o esqueleto mais detalhado com vocês. Muito mais detalhado. Só que, para esse momento agora, eu vou usar o mais simples, tá bom? Quando voltarmos, se for possível, eu trabalho com um esqueleto detalhado com vocês, que não é esse. Tá de sacanagem, né? Não, amigo. Aí vai passar o nome de cada falange também. Só isso que falta, de todo pedaço do carro também. Ah, isso dá cada disco da coluna. Cada falange, cada carpo, cada metacarpo, é o Tarso. De vocês, por enquanto, eu só quero que vocês montem o esqueleto. Eu vou mostrar um exemplo, mas quem quiser, pessoal, eu vou depois... Eu tinha preparado um arquivo para colocar lá no Alunos Book. Eu vou colocar também, tá? Mas eu vou disponibilizar o arquivo lá no WhatsApp para vocês. Então, viu o arquivo? Passa para o colega, lembra, para poder montar. Aí vai montando. Ô, tio. Eu vou deixar isso aqui. Oi? É, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquelas suas atividades no sala de aula, de B1 e B2, tem que mesmo desenhar todos aqueles negócios para enviar lá? Tipo aqueles que você passou? É que eu fiz alguns, mas parece que não acaba. Então, Nônia. Fazer e deixar no caderno. O que eu vou olhar de imediato, por enquanto, para poder avaliar e gerar nota lá no Alunos Book, são as tarefas online. Então, as tarefas online que tem lá no SAS, tem que fazer, tem que estar em dia. Outra coisa importante. Essa atividade esqueletra vai ter que ser feita também. Aí, pessoal, é para fazer. Vai ser tirada uma foto e a foto tem que ser anexada. Tem que enviar por aonde? Então, vai ser anexada no Alunos Book. O que eu vou fazer? No dia que for para entregar, eu vou criar uma aula com o Alunos Book, uma tarefa. Aí, você vai entrar naquela tarefa e vai anexar para mim, só. Mas, assim, digam, é para te mandar para o WhatsApp? Não. É para anexar no Alunos Book. Então, você faz, tira uma foto, passa para PDF, não sei, e anexa lá. Por quê? Porque lá fica organizado. Eu consigo ver quem fez e quem não fez. Para vocês não se perderem, eu vou dizer, vou pegar tal dia. No dia que eu marcar, eu crio essa aula. Ah, eu vou pegar no dia, sei lá, no dia 15. Aí, no dia 15, eu crio uma aula. Você vai naquela aula do dia 15 e anexa. Aonde que acha esse esqueletinho para imprimir? Ah, não, eu vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês. Esse eu vou mandar para vocês, tá? Tem que ser feito desse esqueletinho para eu ter um controle de vocês, tá bom? Não é difícil não, é tranquilinho de fazer. É bom. Vocês vão adorar a atividade, é maravilhosa, com certeza. Faz dois, então. Faz o meu também. Já que é facinho, faz o meu. Tio, ô... Não, tio. Você tem que passar por essa viagem maravilhosa pelo esqueleto, que é muito boa, muito legal. Pessoal, olha só. Vou pintar meu corpo. Hã? Vou pintar meu corpo. Eu sou magro. Tio, olha só. Nós vamos encontrar no nosso crânio várias placas ósseas. Então, o crânio não é um osso único, tá? É um conjunto ósseo. Crânio, ele protege o pessoal encéfalo. Isso tem que ser muito importante lembrar. Crânio protege encéfalo. Então, o crânio é essa parte aqui de cima, tá? Nós vamos encontrar o pessoal nosso crânio. Protege o cérebro. Isso. Vou encontrar, pessoal, a fronte. O osso frontal é o que testa. O parietal aqui, ó, do lado. O occipital, pessoal, lá atrás. Vou encontrar o nasal aqui, ó. A basezinha do nariz aqui, ó. Vou encontrar o mandibular. Pessoal, aqui é da mandíbula, que é a parte móvel. Lembrando que a nossa mandíbula tá ligada, pessoal, aqui, ó, na lateral, no osso temporal. Né? Que tá aqui do ladinho. Vou encontrar o chamado zigomático. Digamos o que é zigomático. Pessoal, coloca a mãozinha aqui, ó, na maçã do seu rosto. Esse ossinho aqui da maçã do rosto é o nosso zigomático, tá? E eu tenho o escenólico na lateralzinha também. Então, esse ossinho aqui, ó, é o nosso zigomático, ok? Vou encontrar a nossa coluna vertebral. Ela é dividida, pessoal, em três zonas. Cervical, pescoço. A região, pessoal, toráxica. Fica na linha das costelas. E a região lombar, que fica, pessoal, logo abaixo da linha das costelas. Lá no finalzinho, você encontra o cócci, ou o sátulo, tá? Que é a mesma região final da nossa coluna vertebral também. Com respeito às costelas, você encontra, ó, clavícula. Alguém que já quebrou clavícula? Pessoal, ninguém nunca quebrou clavícula, não? Não, digão. Ninguém nunca quebrou clavícula. Ó, digão, eu nunca quebrei o osso do meu corpo. E olha que eu já fiz extravagância, hein? Tio, você nunca quebrou o seu osso. Eu também nunca quebrei osso. Tio, eu rio. Eu só potei o queixo quatro vezes só. Ah! Você potei o queixo fazendo o que mesmo? Ó, eu potei uma na escola, duas na piscina e uma na cadeira. Na escola? Ele pulou por cima de Murilo e quebrou o queixo. Eu caí de boca no chão, aí eu potei o queixo e quebrei dois dentes. Digão, você tinha que ver essa cena. Foi a melhor... Foi ano passado isso? Foi, foi. Fui embora da escola. Ah, eu acho que eu lembro que você tava com um queixo de pouco caro que até zoava você, lembra? Aham. Eu perguntava o que você tinha feito com a boca, quando você tinha passado a boca? É. É, lembra o tio. Tio, você é um caso perdido, tio. Misericórdia. Eu não entendi nada, velho. Tio, quebrar osso é horrível. Por quê? Porque a remodelação óssea, dependendo da extensão do que foi quebrado, do osso que foi quebrado, demora pra caramba. Deus me livre. Eu quebrei o osso, eu quebrei o pé, fiquei quatro meses de gesso. Eu chorava, porque eu falava que eu tava aleijado, nunca mais eu ia andar, fazia drama. E foi um sofrimento. Ô, tio, eu já quebrei duas vezes no mesmo lugar. Por quê? Você gostou de quebrar uma primeira vez? Porque eu sou azarada. Muito azarada. Quebrar o osso é ruim, duas vezes no mesmo lugar, piorou. Ei, pessoal, olha só. É verdade aquele negócio... Pode falar. É verdade aquele negócio, se você quebrar o fêmur, você cresce dois centímetros? Se você quebrar o fêmur? É, tem um negócio lá na Rússia que o povo quebra a perna pra crescer? Então, tio, o que que acontece? É uma cirurgia que eu acho idiota fazer. Algumas pessoas, elas fazem o quê? É, quebram, quebram, quebram os ossos e depois elas reposicionam, reposicionam os ossos. Por que que eles reposicionam os ossos? Reposicionam pra pessoa poder crescer. Ah, que coisa mais idiota isso. É, o que que acontece? Então, assim, quebra o osso, coloca uma distançozinha pequena, um afastadozinho, e espera o osso remodelar e crescer um pouquinho. Mas é uma cirurgia idiota, pelo amor de Deus. Ah, é só dois centímetros? O que que isso vai mudar? Não pode... Você tem que afastar aos poucos. Oi? Sim. Fica a dica aí pro pessoal grandão aí da sala fazer isso. Aí, ó. Deus me livre. Aqui eu aviso. Na cabeça do povo, Deus me livre. Eu já... Fala isso aqui na cabeça do povo. Deus me livre. Pessoal, então, olha só. Labrar o que que é externo, costela, clavículo, escápula, os ossos da coluna, hílio. Então, o nome de osso é importante lembrar. Vale ressaltar, pessoal, que a articulação, ela representa o contato entre os ossos. Muitas pessoas acreditam, acham, pensam que a articulação é sempre imóvel. E não é. Não, porque senão não teria movimento também. É. Articulação móvel, claro que eu tenho aqui no cotovelo, no ombro, né? No joelho, no quadril, você tem articulações que são móveis. No nosso crânio, eu vou ter, por exemplo, o osso parietal, o osso frontal e o parietal. Entre eles, é uma sutura óssea, é um encontro entre os ossos. Então, no meu crânio, também existem articulações. Só que são articulações móveis. Não, não. Nem pode ser agora. Mas, Gideon, já foram móveis? Já. Quando se tem a formação do feto, a criança, lá na criança, pessoal, as placas ósseas no crânio são soltas, sim. Para alguns motivos. Por alguns motivos. Por exemplo, para um parto normal, o crânio tem que ter essa flexibilidade. Porque senão não passa no canal vaginal. Então, o crânio de uma criança, ele é soltinho, né? As placas são móveis. Por quê? Para passar pelo canal vaginal. E também, por quê? Porque o encéfalo cresce. Então, para o encéfalo poder crescer e o crânio acompanhar o crescimento, as placas ósseas, elas são móveis. Elas se fundem, elas se fixam até a vida adulta, mais ou menos. Então, até a vida adulta, até os seus 17, 18, 20 anos, aí você vai ter essa calcificação completa da estrutura craniana. Mas, até lá, ela vai ser uma articulação com certa flexibilidade. Quando você vê uma criança recém-nascida, o pessoal fala assim, ah, moleira na criança. A moleira na criança é porque as plaquinhas ósseas são soltas. Se você pega uma criança dessa e aperta o crânio, você deforma o crânio e mata a criança, né? Não pode. Pelo amor de Deus. Então, você vai lesar o encéfalo dela. Cresce, diga. Então, não pode apertar a criança pela cabeça, pelo amor de Deus. Não pode apertar a criança, né? Minha sobrinha, por exemplo... Oi, tio. Oi? Apertaram sua cabeça quando você era criança? Por causa de quê? Nada. Por causa de quê? Nada. Tio, é porque você é meio doido, tio. Quem é doido? Digam, verdade. Eu sou a pessoa não doido. Ih, senti uma invejinha do... Agora, o quê? Realmente, o primeiro. O meu cabelo, depois o tamanho, agora o osso. É, dos meus ossos cranianos. Senti uma invejinha lá no fundo. Estou percebendo, tá? A pessoa queria o meu cabelo, agora quer os meus ossos cranianos. É, Lália, cabelo de plástico. Que eu sei muito bem, tá? Tio, é porque você é meio doido, então, né? Não sei. Eu sou o seu. Lália, você também não é meio doida, não? Eu sou completamente doido. Pessoal, olha só. O nosso foco vai ser a construção do tecido esquelético. Eu vou fechar a próxima aula com articulação e fechar o capítulo mesmo, tá? Eu vou passar, pessoal, esse desenho agora para o grupo de vocês, para vocês poderem verificar se vocês vão desenhar, se vocês vão imprimir. Na hora que receberem, pessoal, quem for já montando, já pega, já pinta os ossos, já recorta. Eu vou ver se eu imprimo logo agora após o almoço, monto um e mostro o grupo para vocês. Mas o desenho eu vou postar agora. Ô, Digão, você falou que quer que bota os nomes dos ossos, mas, tipo assim, você pode puxar a setinha e botar dos ossos, tá? Pode, tio. Eu pensei, como você vai recortar e montar, vibrar nas laterais dele os nominhos. Coloca na lateral os nominhos. Eu vou puxar a seta e vou botar o nome. Tio, você não vai montar o esqueleto onde? É para você montar o esqueleto fora do papel, para recortar e montar. Então, pode ficar tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Fazer o esqueleto top. Pessoal, vai ficar a atividade. Eu vou marcar, pessoal, para recolher essa atividadezinha, mas eu vou preparar uma aula, não. Vou fazer uma aula nos books só para receber as fotos, tá? A minha última aula que eu posto para vocês é sempre na quinta-feira. Então, vou fazer o quê? Eu vou dar um tempo, pessoal, de vocês me mostrarem essa atividade postada até o dia 20, tá bom? Então, ó, hoje são dia 11. Eu vou passar o desenho para vocês. Vocês vão preparando. E o dia 20 eu vou criar uma aula lá no alunos book para vocês poderem postar as fotos dessa atividade para eu poder pontuar. Terminando a aula para vocês, eu vou mandar uma foto para vocês. Vale, quantos pontos? Tio, um monte de pontos. É uma atividade muito legal. O mais legal, eu gosto de falar para a minha sobrinha, o mais legal é o valor, não é o prêmio. É a diversão de fazer atividade. Olha que legal. Olha que alegria. Tio divertido. Olha, meu Deus. Mas tem muitas coisas além da sua. Tem medo de presente. Ai, mas, gente, mas eu vou repetir o que eu já falei com vocês hoje. Eu nunca pedi nada. Pode ser meu último pedido para vocês. Então, assim, faz uma vontade, porque vai que eu não esteja aqui semana depois do dia 20. Não sei, né, gente? Tudo pode acontecer. Então, vamos fazer minha atividade, por favor, né? Pessoal, olha, muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado mesmo e até a nossa próxima aula. Tenha um excelente almoço, todo mundo, tá? E tchauzinho. Pessoal, fala tchau e sai. Não sai, não fala nada comigo, não. Tchau. Professor, professor, aqui... Fala, tio. Aqui, você pode passar as informações de como você quer que faça essa atividade quando você postar o negócio lá no notebook? Vou, tio. Eu vou passar as informações. Você pode fazer o quê? Como eu vou passar o desenho agora, você já pode pintar o desenho e recortar. Ou recortar e depois pintar. Eu vou desenhar, não sei. Eu vou ver se eu faço o quê? Eu monto uma agora à tarde para vocês. Monto e posto mostrando como é que eu quero ir montado. É mais fácil. Esse, então. Show? Falou, Diga, ó. Ficará a paz. Ficará a paz, gente. Tchauzinho, hein? Tchau, pessoal. Tchau.